É tempo agora para muitas palminhas, mas palminhas com muita força. Patinhas do Urso no ar e vamos ao Tira, Tira, Tira! 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 Urso é um prazer. Quem é o nosso pincaroco das neves? Quem é o nosso mistério branco? Tira! 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 Acabou-se o mistério do urso! É muito eloquente a falar que eu acho que este urso também é o DJ Padre Guilherme. Torcho que o vula que ganha no botão! Seria com certeza um falhanço de tormento da minha parte se não fosse o Marco de Almeida. Não é o Marco de Almeida! Canta coisas completamente diferentes e isto deixa uma pessoa muito confusa, sabes? É alguém sem dúvida que está atrás e à frente da câmera? Eu mantenho o meu palpite, Ângelo Rodrigues. João Jesus, Manel João Vieira, Bruno Carvalho, António Pedro Serna, Marante, José Milhazes, é o Clemente que está aí. Tira! 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 Tira Eu tenho certeza que segurar aqui. Era a voz, meus amigas, eu disse o certo. Pois era, pois era. E disseste-me assim, a voz do João também. Eu disse, eu disse, mas ele está no teatro, o homem não se pode... Não, está, olha, pois está, está no teatro. Mas eu tenho que enganar as pessoas. Eu tenho que enganar as pessoas. Eu tenho que enganar as pessoas. Carolina, atáculo. Não te larguei, Deus disse o teu nome. Saltaste do bróculo, não foi? Começaste... Exatamente, eu disse, fica com o teu nome aqui assim. E depois houve uma música que eu ouvi e era a tua voz. Descordo. E era, o César acha que ainda não é o João do Sul. Caramba. Eu acho que não é o João do Sul. Atenção, ainda assim, ainda posso estar aqui o Axel, não é? Eu acho que não é. Já fui um grande amigo teu. Quem tu foste, quem é quem? Clemente. Era o Clemente. Tu foste o Clemente, João. Olha, foste o José Piade. Tu foste tanta gente. Tanta gente. Rodrigues de Carvalho. António Pedro Serreira. Luís Felipe Reis. Porto Nuno. Capinho. Eu acho que acima de tudo tu foste um grande Aúrso, João.